O torcedor mexicano, é o atacante na frente, autoriza o árbitro. O Hulk vai cruzar de perna esquerda, o Hulk tocou pra trás, lá vem Marcelo, bateu pro gol. Pegou fraco na bola, facilitou a defesa do goleiro Corona. Tentou sair rápido pra pegar o Brasil fora de posição, o time do México. Casagrande, se o Filipão não esperava tanta gente na defesa assim, talvez o México não esperasse o Brasil tão no ataque assim. Vai ele pra cima de novo aí. E lá vem ele, dois na marcação, olha o cruzamento, olha a chance, olha a batida, pegou no zagueiro, foi no peito do Neymar, subiu a bandeira, finalizou os caras, não vale nada. Não vale nada. Eu já dizia aqui, no momento em que a bola foi na direção do Neymar, o assistente número um, Michael Molochini, ali, a bola vai ser batida, desviada e vai pro Neymar. Arnaldo César Coelho explique pro Brasil inteiro. A bola foi desviada no zagueiro, foi pro Neymar, mesmo assim é impedimento? É impedimento, foi um rebote, porque no momento que chutou em gol, o Neymar estava próximo da linha de fundo mais que o zagueiro. só tinha um adversário. A proteção do Paulinho, a bola chega bem, chega no Daniel, Fred tá na área, cruzamento não chegou pra ele. Neymar, Neymar, Neymar! Gol do Brasil! Do Brasil! 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 Neymar Júnior é o nome dele! Antes dos nove minutos, se no jogo contra o Japão ele pegou de primeira de pé direito sem deixar a bola cair, agora ele mostrou pro mundo que bate igual com as duas. Pegou de esquerda, a bola ia pro Fred, o zagueiro cortou, mas não há goleiro no mundo que pegue. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não puderam ver, mas tenho certeza que todos vão acreditar em mim. O Ronaldo primeiro deu um soco no ar, e agora fez um sinal de positivo, ou seja, levou o aval do maior artilheiro de Copas do Mundo em todos os tempos. Tá bonito, tá bonito, tá bonito de ver, Daniel, bateu direto pro gol, ela ia caindo lá atrás do goleiro Corona, que deu um tapinha na bola. Fala pra quem, escuta os aplausos. O Torres recebe, tirou, cruzamento, o México é perigoso. Hum, Marcelo Filipão não gosta de brincadeira aí, não! Você viu a batida, o Thiago salvou ali. A bola explodiu no Thiago Silva, onde o Marcelo foi brincar aqui no Divino, insiste o México! E a bola cruza na frente do gol do Júlio César. O futebol do Neymar cresceria, o Neymar ficou dez jogos sem marcar. E realmente é o que vem acontecendo, principalmente pela esquerda, como você falou, no entrosamento ali com o Marcelo, a maioria das jogadas sai por ali com o Neymar. O Howard Webb demorou, Arnaldo, ali, pra autorizar a presença de... Você tá revendo o lance, autorizar a presença do massagista, do médico, da seleção, uma bolada explodiu ali no... Faz um toque pra Fred, no meio pro Neymar, ajeitou, matou no pé, que coisa bonita! Perno esquerda! Merecia entrar! Merecia entrar, porque essa é aquela que... Me lembro em Copa do Mundo, quando a gente pedia que o jogador assinasse o gol. Esse merecia assinatura. Casagrande e Ronaldo falem os dois à vontade, porque vocês já fizeram lindos gols. A matada no peito dele é proposital ali, Ronaldo, pra limpar a jogada. O controle de bola dele com o peito foi sensacional. Aí vem cruzamento na área brasileira, fechada! Bola toca na rande pelo lado de fora. Abre o sorriso por lá o Giovani. É apenas tiro de meta pra seleção brasileira. O Júlio deu o passo atrás. Lá vai ele pra cobrança. Jogou! Olha a chance! Não tá valendo, não. Não tá valendo, não. O torcedor vibra, grita. Dá o grito de gol, mas o bandeira, Darren Ken, lá pelo outro lado, marcava. O impedimento do ataque brasileiro, o Arnaldo. Veja só no momento do passo, parece que dois jogadores estavam impedidos. Exatamente. Esse que toca de cabeça, não vi o impedimento dele. Mas esse que depois tocou a bola, fazendo o passo pra ele de novo, tava impedido. É, aí é a segunda jogada. Bruno Lucas. E que era uma marcação. Tocou. Recebeu de volta, ali pra o pé esquerdo. Ele tava precisando fazer um gol ao Hulk pra poder ficar de bem com a torcida. Teve a oportunidade. Ele costuma desperdiçar muito essas chances. Uma posição absolutamente legal. Pelo centro, dois jogadores davam condições. Ele ajeitou na ponta do pé esquerdo. O gol, não pegou tão bem nela assim e também não passou tão perto assim. Outra vez Daniel, tá caindo o jogador mexicano. O gol, não pegamos isso. Paralisa mais, deixa sair. Agora não. Na defesa tava pra parar. E o Brasil então vai pra ataque. Olha só. Saiu Paulinho fazendo fila. Limão Carquinha pela esquerda. Recebeu. Dentro do espaço pra bater. Bateu, bateu no gol. O gol, não pegou a defesa, defesa. Ela foi pra esquentar ele. Tô caindo Paulinho. Tô caindo Paulinho. Ele sentindo ali a perna esquerda. A panturrida da perna esquerda. Enquanto Giovanni tá sentindo do outro lado. Continuando. Antes do outro jogo, era o cara do Paulinho. Foi um espetáculo. Depois sozinho. Um... Um momento ali. A jogadora mexicana deixou em pé. No começo da recada do Paulinho, inclusive, depois ela deu um espetáculo. Ele ainda era um combate. Ele esperou que ele tava assim na noite. É, o México tava que possa de bola. Lá vem os mistões de novo. Olha o Marreiro. Olha o cruzamento. A bola atravessa na frente do Júlio César. A batida do outro lado. A tentativa do guardado. A bola desviou no Daniel. É, mas tinha que tá preocupado o Filipão de arrumar um jeito de fechar esse lado esquerdo da defesa brasileira aqui. porque ele tá deitando e rolando o número 7, Barreira. Todos os lances de perigo nascem por aqui. Apenas um detalhe assim em relação às substituições. As três que entraram são as mesmas, mas apenas o Neymar foi substitutivo. Olha aí o Neymar jogando pro meia. Porque o Oscar não saiu. Saiu o Neymar que tá sentindo. A bola batida foi pra fora. O tiro lembrou então que entraram os mesmos três jogadores. mais. Exato. Da outra vez saiu o Neymar e dessa vez saiu o Oscar. Jogou com o Neymar. Lucas já se movimentou pro meio da área. Lá vai o Neymar e dois em cima dele. Ele tentou... Linda jogada. Tocou. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Gol! É do Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Jô entrou pra fazer de novo, mas olha o que ele fez. O que o Neymar fez no finalzinho do jogo. Dois na marcação. Vem. Vem. Puxou de pé direito. Tocou de esquerda. Deixou os dois na saudade. Botou na perna boa do jogo que é esquerda. Antes pra ele faz um gol e me dá um abraço. Dois para o Brasil. Zero pro México. A vibração do Filipão. A festa da comissão técnica. A festa do torcedor. Na arena do Castelão. E vou dizer. Ronaldo e Casagrande vibraram aqui de braços erguidos como se tivessem feito um gol. Mas garanto que centroavantes que foram talvez não tanto pela finalização do jogo mas pela jogada do Neymar que mostrou pro mundo. Olha, dá bola pra mim que eu sei o que eu faço. Que tá se afirmando nessa Copa das Confederações. O jogo foi seu, cara. Neymar, aí o nome do jogo.